A China criticou nesta quinta-feira a presença de militares dos Estados Unidos em Taiwan. Em entrevista à rede CNN, a presidente da ilha Tsai Ing-wen confirmou um número reduzido de tropas americanas para ajudar a formar o exército local. Ela ainda disse ter fé que Washington vai ajudar o país a se defender de Pequim. Somos contra quaisquer intercâmbios oficiais e contatos militares entre os Estados Unidos e Taiwan. Também nos opomos à interferência de Washington nos assuntos internos da China. Os americanos fizeram várias tentativas recentes de se mostrar no estrito de Taiwan. Isso envia um sinal muito errado para as forças da independência de Taiwan. O governo da China considera Taiwan para onde fugiram os nacionalistas chineses após a derrota para os comunistas em 1949, uma província que deve ser reunificada, inclusive pela força se necessário. Já os Estados Unidos rejeitam qualquer mudança forçada da soberania de Taipé e ajudam a manter a capacidade defensiva da ilha.